É, estamos no aeroporto e estamos a caminho. É. É. Eu vou com a mamãe. Eu também. Continuem. Assim. Olha a estrelinha. Ei, ei, ei. Temos barulho aí. Papai. Quer pizza. Quer pizza? Qual você quer? Você quer frango ou outra? Você quer pizza do quê? Pizza. Pizza. Você faz isso? Pai, é sério que você vai dar pizza no café da manhã? Eu vou, porque não tem nenhuma lei que diga que café da manhã tem que ser panqueca, óbvio e mingau. Ei, que horas são, hein? Ai, faz gosto. São 8h50. Então, bora lá. Estão sentados aí de boa, como se fosse fim de semana. A Didi estava cansada hoje de manhã, então eu pedi para ela ficar em casa e eu também pedi para o Eric ficar com ela para ajudar no que ela precisasse. Mas isso significa que eu estou sozinho hoje. E eu tenho bocas para alimentar, crianças para ensinar e eu tenho que ressuscitar esse quintal ali atrás. Então, está oficialmente na hora de eu canalizar e chamar o Super Pai ao rescate. O Pai está óbvio. Ei, pai, a gente não está achando os computadores. Onde que a mamãe costuma colocar os notebooks de vocês? O que ela faz? Ela diz para a gente colocar na sala de aula e carregar. Então é lá que eles devem estar. A gente foi lá ver, mas alguém deve ter tirado. Ei, Darian, ajuda elas a acharem, a Dion e a Dacian a acharem os notebooks delas, por favor. Tá bom. Obrigado. Ô, pai! Fala. Você sabe qual é o login da escola? Está na sala de aula, atrás da porta. Ah, tá bom. A última vez que eu me lembro de ouvir falar de senha já faz um bom tempo. O que me leva a pergunta, eles se esqueceram mesmo? Tipo, fala sério. Vocês estão tentando me enrolar só porque eu sou professor substituto, é? Todas essas coisas... Ei, o que é isso aí em cima, hein? Pai, a gente precisa de ajuda. Vocês quebraram algum membro? Não. Então tá. Algum dos seus irmãos quebrou um membro? Não. Então qual é a emergência? O que está acontecendo? É que a internet não está funcionando. Ah, meu Deus, tá bom. Eu acho que o papai não tem a experiência. Mas é porque a mamãe quer a professora e o papai é o diretor. Uhum. Papai, professor, uai, pai! Papai, professor, uai, pai! Papai, professor, uai, pai! Eu nem gosto de estudar. Vamos começar por aí. Eu sei que é pra gente ficar inteligente, mas eu não queria ir pra escola. Por que a gente não pode aprender sozinho? Não precisa de um professor. Ah, nananana. Cadê o Ful? Eu tô ouvindo. Espero que esteja estudando. Ah, sim. O papai é um bom professor, mas lição de casa, não. Aqui. Então qual é a resposta? Quem tá me ligando? O que você tá dizendo? Mãe, a gente precisa de ajuda. O papai não tem experiência como professor. O papai tá lá em cima com os meninos. A gente não precisa fazer isso. É sério? É sério isso? O que vocês tão fazendo, hein? A gente tá curtindo a vida. Olha só. Olha só. Meu Deus, cara. Limpa essa bagunça. Música